e hoje dia vinte e oito de dezembro agora seis horas dezenove minuto a temperatura já tá dezenove graus aqui estamos na rua João Deodoro com a rua Barão Ladário quinta-feira no Brás é isso aí a Barão Ladário é essa que segue e aqui nós vamos pela rua João Deodoro os caminhões estão desmontando as suas bancas agora nesse horário seis e vinte da manhã aqui é o nosso direito do shopping K e aqui nós vamos chegando no shopping total na nossa esquerda aqui aqui é a rua Rodrigo dos Santos e aqui a rua João Deodoro a nossa direito do shopping BHT e aqui nós vamos subir para calçado total onde ele nos permite uma vaga e esse é a calçada do shopping total aqui mais à frente entre prédio vermelho e o pink e a rua 程 tchirssky level shopping vôo cê vôo cê preme e aí e aí